Salve, salve galera, Spacão aqui mais uma vez com o Desafio do Mestre, dessa vez com a Jelly, jogador incrível de destaque da equipe do IBR. E eu vou torcer para não ser muito humilhado, Jelly, prazer estar aqui com você. Você conhece o Desafio do Mestre? Salve, Spacão. Não, nunca joguei esse Desafio do Mestre, minha primeira vez jogando aqui e é isso, estou pronta. Bom, vou explicar rapidamente assim, Jelly. A gente vai tirar 2.1x1 no formato MD3, tá? Porque é o seguinte, você é conhecida como Jelly Bangs, como Jelly Dash também. Então assim, eu vou remover a classe do Elixir Iniciadores desse X1 e eu quero ver você de Jelly Smokes e Jelly Sentinela. Então eu e a Jelly vamos tirar 2.1x1 no formato MD3, o primeiro como controladores e o segundo depois como sentinela no mapa da Ascent, Jelly, certo? Então é o seguinte, eu vou condicionando qual Spike Site você vai ter que jogar pra gente tirar esse X1 Onesto. Você está certa? Enquanto isso, eu vou fazendo algumas perguntas pra Jelly capciosas, como diria o Melonzinho, pra ela tentar se embananar. E eu tenho a vantagem, Jelly, de tentar ganhar um round de você. Puts, tá bom. Tá bom então. Você está preparada pra essas perguntas? Tô pronta, tô pronta. Então vambora, produção. Pode startar aqui, começando pela classe de controladores. Você escolhe qual controlador você quiser, Jelly, tá bom? Beleza. Pra julgar, certo? No mapa Ascent. No mapa Ascent. E a gente vai começar pelo Spike Site da A, tá? Então você vai atacar no Spike Site da A. Vamos de... Mano, vamos de Astra. Ah, então você quer desafiar o meu Woman, não é isso? Você não acha o Woman, o melhor agente para Klutz, Jelly, é isso? Não, já te falei na transmissão que é Gecko. É o Gecko? Por que que é o Gecko, o melhor agente? Você tem um bichinho que pode defusar, se você tiver sua bang, você ainda tem uma bang pra juntar com esse coinguinho, e se tu ainda estiver no round, tu tem a mole. Olha, essa explicação, ela me convenceu 50% só, tá, Jelly? Eu não vou dar o braço a torcer agora. Vambora, hein? Você vai ter que entrar no Spike Site da A, Jelly. Beleza? Preparada? Tô pronta. Vamos lá. Jelly, seguinte, tá? Pra gente começar aqui. Vocês ganharam o Series 2, né? O MIBR e tudo mais, só que assim, você acha que tá faltando ainda essa vitória nesse terceiro split pra, de fato, credenciar o MIBR com essa line-up vencedora? Eu acho que realmente falta a gente ganhar essas terceiras séries agora, porque vai ser o mais importante, sinceramente. Vai ser o que vai dar passo pro Mundial. Então vai ser muito importante. E pra todo mundo, o Mundial é um grande passo, né? É o que falta pra gente poder jogar. Pra gente poder ter a experiência. Pra gente poder ter a experiência internacional. E vai ser muito importante. Será? Eu falo que eu dei sorte agora, rapaziada. Não era pra estar sentada essa bala na Jelly. Então, 1x0 pra mim, por enquanto, aqui, Jelly. Agora a gente vai pra B. E a pergunta que eu faço pra você é o seguinte. Quanto incomodou você como jogadora, assim, agora que esse ano vocês estão conseguindo de fato, tanto vocês com o Talaud, bater de frente com a Liquid. Mas os anos anteriores, o quanto te incomodou sempre ser a Liquid, o time representando a nossa região e vocês sempre ficando no Quase? Foi, era, pra mim, era realmente, tipo, uma frustração que eu sempre quis melhorar. Sempre faltou, né? Tipo, às vezes foi no Quase, 2024, 2023 inteiro foi no Quase. Então, tipo, é complicado. Mas eu sinto que finalmente a gente tá saindo desse Quase agora pra finalmente tá chegando, né? E agora é manter esse ritmo pra gente poder... Exato na Smoke! Obviamente, como um bom controlador, eu eliminei a Jelly na Smoke. Jelly, eu dei sorte ou não dei agora? Um, porque eu dei passo, mas também me acertou certinho na Smoke. Pra vocês, vocês acham que o MBR chegou já num ponto onde vocês, de fato, são as favoritas a ganhar esse campeonato? Eu acredito que sim. A gente tá se provando muito bem nesse terceiro séries agora. Acho que falta realmente... Só realmente falta ganhar mesmo esse terceiro séries. A gente vai se provar bastante agora nessa LAN. A gente veio com resultados muito bons na parte online, né? Então, tá faltando isso mesmo. E ter um homem pulando no meio da Ascent. Pô, eu fui igual um bot agora, velho. Joguei igual um bot, velho. Bom, termina a sua resposta, Jelly, que você tava terminando de responder ou aparecia igual um bot na sua tela. Pode terminar a sua resposta. Mas a gente tá vindo com resultados muito bons, a gente tá vindo de treinos muito bons e a gente tá muito feliz também com o time todo que a gente tá conseguindo proporcionar, né? A gente teve um bootcamp excelente agora no início desse mês e as nossas expectativas são muito altas pra essa fase. E pra mim, não importa se seja a Liquid, seja a Laude, seja a TBS, a gente vai conseguir ganhar e trazer essa vitória e esse mundial pra gente. Ó, agora é o seguinte, Jelly, a gente vai trocar de agente. Então a gente vai mudar o agente, tá? Pra Sentinela, ok? Ó, vamos pra B, tá? Esse onde é que vamos pra B. Tá. É um boneco que tu tem tudo. E é um boneco que é muito suporte, mas você também consegue fazer suas próprias plays com a bang dele se você fazer pixelzinhos certos que são bem difíceis de quebrar. Pode ser uma ótima play com você mesmo. Então é muito da hora de jogar, Gekko. Mas eu acho que um boneco perto disso, que eu não joguei no competitivo, mas Cloven é muito legal de jogar. Ó, é o seguinte, qual foi a jogadora que você teve mais dificuldade de encarar nos últimos tempos no Game Changers? Hum, eu acho que realmente foi a Bizerra. Ela é uma jogadora que, tipo, você pode esperar tudo dela. Caramba! Tomei uma! Uns paca agachadinho no canto. A Bizerra, por que que é a Bizerra? A Bizerra, pra mim, é uma jogadora que, mano, você vai entrar no meio dela sem nada, ela vai te matar. Então você tem que gastar recursos, você tem que gastar tudo pra poder tirar ela do no local, principalmente quando ela tava de sentinela agora, né, nesses últimos campeonatos. Então eu acho que pra mim foi um dos bonecos mais... foi uma função mais difícil ainda de jogar contra ela. E, mano, não tem mais o que falar, mano. Você vai entrar na mira dela sem recursos, sem nada, ela vai te matar. Então você tem que tomar bastante cuidado onde você vai. E, às vezes, até pode ser uma tática não ir no bombe dela, porque você sabe que lá você vai ter que gastar muita coisa ou recursos que você não tem, coisa do tipo. Adielio, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte. O quanto o MIBR preparou vocês, ajudou vocês a estarem confortáveis em jogar com esse peso da responsabilidade de ganhar esse campeonato? Eu acho que esse campeonato a gente vem se preparando muito mentalmente, porque pra mim é onde a gente pecou muito no Série 2 e no Série 3. Porque a gente, tipo, teve uma partida meio complicada ali, né, no finalzinho do primeiro Série 2, a gente perdeu, pra mim, no mental, foi muito mental aquela partida. E a gente vem se preparando muito agora pra poder fazer o nosso melhor, não pecar nesse... 68! Mas, pra mim, a gente vem sofrendo um pouco de problemas que a gente ocorre dentro do jogo e que pode ser tratado melhorando o nosso mental. Bom, Adielio, eu acabei ganhando o desafio do mestre, ok? Assim, com um pouco de humildade, mas falar pra você que jogar na defesa também facilitou a minha... O meu approach aqui em relação a Adielio jogar esse X1. E a pergunta final que eu te faço, Adielio, é... Você tá preparada pra levantar esse caneco? Com certeza. Eu acho que... É momentos que eu venho sonhando. Sinceramente, desde que a gente levantou o primeiro, é algo que melhorou pra mim. Essa situação de jogar o jogo, de abrir o jogo, de puxar uma ranked pra jogar, cair contra o Sparca na ranked. É uma... É tipo... Dá um boost. E é muito bom ter essa vontade de novo. E eu sinto que eu tô renovada pra esse terceiro split. Sinto que o meu time inteiro tá renovado pra esse terceiro split. E a gente tá muito pronta pra poder levantar o caneco e ir pro Mundial e representar o Brasil lá fora. Da hora, Adielio. Obrigado mais uma vez de coração. Ó, foi difícil falar e jogar ao mesmo tempo? Foi. Responder as perguntas? É difícil, não é? Eu tenho TDAH, então foi. Fui chatinho. Pra finalizar, Adielio, o espaço é seu, querida, pra você poder mandar mensagem pra galera que torce pra você e também pra equipe do MIBR. É, mano, eu só quero deixar pra dois torcedores aqui e eu agradeço demais todo mundo que vem torcendo pra gente. Vocês são incríveis. Sinceramente, abrir um tweetzinho lá de final de partida e ver tanta gente falando tanta coisa boa da gente, é motivação. É muita motivação. E pode deixar que a gente vai trazer mais uma estrelinha pro manto do MIBR. Pode deixar. Valeu demais, Adielio. E valeu, rapaziada, que assistiu o Desafio do Mestre vai ficando por aqui, mas em breve ele estará de volta e deixa nos comentários aí quem que você quer aqui no Desafio do Mestre que a gente vai atrás, certo? Muito obrigado mais uma vez, Adielio. Tamo junto. Até o próximo.